O cara vai tomar de ação o palco agora, vou lhe apresentar ele porque não precisa. O cara vai tomar de ação o palco agora, vou lhe apresentar ele porque não precisa. O cara vai tomar de ação o palco agora, vou lhe apresentar ele porque não precisa. O cara vai tomar de ação o palco agora, vou lhe apresentar ele porque não precisa. O cara vai tomar de ação o palco agora, vou lhe apresentar ele. O cara vai tomar de ação o palco agora, vou lhe apresentar ele porque não precisa. O cara vai tomar de ação o palco agora, vou lhe apresentar ele porque não precisa. O cara vai tomar de ação o palco agora, vou lhe apresentar ele porque não precisa. O cara vai tomar de ação o palco agora, vou lhe apresentar ele porque não precisa. O cara vai tomar de ação o palco agora, vou lhe apresentar ele porque não precisa. O cara vai tomar de ação o palco agora, vou lhe apresentar ele porque não precisa.